E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol. Hoje a gente tem uma live muito especial com o pessoal da Believe, com a Letícia, para a gente falar sobre troca de tempo nessa época de escassez, nessa época de pandemia. Eu acho que vai ser um bate-papo bem massa. Eu vou colocar aqui o título antes que a Believe chegue. Eu até esqueci o nome, peraí. Troca, por ele ter feito isso antes, né? Esperar o pessoal chegando. Aí, apinei já. E agora eu vou colocar a Letícia. Deixa eu só ver se vai funcionar o meu coisinha aqui. Oi, gente. Bom dia. E aí, Letícia, como é que tá? Tô bem. E contigo, como é que tá? Tudo bem também. Eu acabei de ver que o meu fone não tá funcionando, porque essas coisas acontecem ao vivo. Mas eu vou pegar o outro aqui e vai dar tudo certo. Famoso quem sabe fazer ao vivo, né, Lucas? É. Comigo, assim, se tem uma chance de acontecer uma coisa assim, de última hora, ela vai acontecer. Então, eu tô acostumado. É, como é que é? É com emoção, né? Sempre, sempre com emoção. Aí, agora melhorou a sorte. E eu acabei de ver que tu acabou de fazer uma troca também na Believe, né? Ótimo pra já entrar no gás da conversa. Foi super coincidente, assim. Eu marquei uma troca hoje e marquei uma troca amanhã também. Amanhã, na hora do almoço, tem uma outra troca com outra pessoa. E essa de hoje foi o Rodrigo. Ele é uma das pessoas que tá aqui do Nagô, assim, veio através do Nagô. Ele viu uma experiência minha lá e ele falou, cara, eu quero ter essa experiência aí. Foi muito legal. Foi muito massa. Inclusive, ele tá aí, ó. Um abraço pro Rodrigo. Ai, que legal, Rodrigo. Oi! E aí, já vamos falar de uma coisa que eu amo, né? Tipo, eu amo fazer conexão. E eu conheci um cara muito querido lá do Recife. Tipo, qual a chance de eu conhecer esse cara? E a Believe proporcionou isso pra mim. Foi muito legal, assim. Não, exatamente. Eu também, assim, desde que eu entrei na Believe, né? Faz uns dois meses. Eu tenho buscado fazer trocas toda semana. Porque cada troca que eu faço... Nossa, eu descubro coisas novas. Não só dos interesses, né? De, tipo, qual a experiência que eu tô buscando. Mas é além disso, né? Tu conhece as pessoas. Eu já conheci gente da Praia de Pipa. Da... Que massa! Nossa, aí de Porto Alegre troquei. Eu conversei com um espanhol que mora aí no México. Então, assim... Realmente, é além do que tu tá procurando, né? Porque se a gente pensa... Posso fazer curso, posso procurar vídeo no YouTube. Mas é além, né? Tu cria uma conexão com a pessoa. Tipo, uma pessoa real que tem algo em comum contigo. E vocês estão ali, né? Trocando. Então, qual a riqueza disso, né? Exato. É, e a troca de experiência que eu tive era de ajudar ele a fazer um conteúdo criativo. Só que foi muito além, sabe? A gente começou a falar de negócio, do negócio dele, das ideias que ele tinha de projeto. E acabou virando uma alta discussão, assim. Que enriqueceu tanto pra ele quanto pra mim. Tipo, quanto pra mim de conseguir ajudar mais as pessoas. E me conectar melhor com a pessoa. E já virou contato agora. Tipo assim, ah, vamos fazer mais troca no Belive depois. Já falei de algumas coisas que eu precisaria dele pra ele criar uma experiência e eu fazer a troca com ele também, sabe? Total, total. É, porque é isso que a gente fala da reciprocidade, né? Não tô só ali ou oferecendo ou recebendo. A troca é isso, né? Existe um ponto em comum que você colabora e que você acaba achando outras coisas, né? Então assim, a gente vai ali, por exemplo. Ah, temos um interesse em comum de falar sobre conteúdo. Só que daí a gente descobre que a gente tem mil outras coisas que a gente nem imaginava em comum. E aí se cria esse laço, né? E diferente de outros conteúdos que a gente consome na internet, tem essa interatividade que é tão real, né? Hoje em dia, assim, eu sei que a gente já tá saturado de falar sobre essa questão do distanciamento. Mas é uma forma da gente lutar contra isso, né? Eu vejo que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que eu e a gente se fortalecer em cima disso. Então o quão legal é isso, né? É, eu adoro. E aí extrapola a questão financeira, né? Porque normalmente é uma barreira que as pessoas têm de se comunicar comigo. Ou de eu me comunicar com um professor de inglês, às vezes não. Pra mim, eu que quero estudar inglês, pra mim é uma barreira financeira. Eu pagar um valor pra um professor. Só que daí, nesse momento, a gente equipara as coisas, né? Da mesma maneira, tem muito valor eu ensinar design e da mesma maneira que tem valor ela ensinar inglês. Às vezes um valor maior pra uma pessoa do que pra outra. Mas igual, tipo, equipara as coisas. Não estamos falando mais de dinheiro, né? Estamos falando de experiência, literalmente. Exato. E aí que tá, assim, a magia da coisa, né? Como tu mesmo colocou no post, né? De como seria a nossa vida, né? Se o tempo fosse a moeda mais preciosa. Então, todo mundo tem 24 horas no seu dia, né? Então, como que a gente tá usufruindo dessas 24 horas? Porque se a gente conseguir ser criativo e ver que a conexão entre as pessoas proporciona que a gente se desenvolva, que a gente se capacite, a gente não precisa ter dinheiro envolvido, né? Tem uma frase de um colega meu que eu amo de paixão e eu tô usando, assim, sempre o Pedro. Ele falou, gente, se a gente tira a infraestrutura, se a gente tira a tecnologia, se a gente tira todas as coisas, só sobra duas pessoas trocando, né? Duas ou mais, enfim. Então, a riqueza tá dentro da gente, né? E até é engraçado porque eu vejo algumas pessoas sentindo desafio de, ah, o que eu vou oferecer, né? Ah, não tenho nada pra oferecer. Gente, todo mundo tem alguma coisa pra oferecer. Porque o que você carrega consigo, as suas experiências, elas são únicas. Ninguém tem isso, né? E é isso que é tão legal do ser humano. É a gente saber que mesmo... Eu estudei design. Tu estudou design, né? A gente já conversou sobre isso. E mesmo assim, a gente tem experiências que sempre se contribuem. A gente sempre aprende junto quando a gente conversa, né, Lucas? Então, poxa... E o quanto que a gente vai desenrolando isso e em outras perspectivas, outras ramificações e também a riqueza do networking, né? É. Não, e a questão de você valorizar as coisas que você sabe fazer também. E é uma coisa que eu ensino... Eu tenho um artigo no LinkedIn que fala sobre como você montar um projeto mesmo que você nem saiba qual é esse projeto. Justamente descobrir que projeto que você quer fazer. E no meio disso, trabalha muito o autoconhecimento. E trabalhando nisso, também é muito legal ver você começar a notar as coisas. Por exemplo, ah, eu vi que toda vez que eu vou pra um aniversário, as pessoas pedem pra fazer um bolo de cenoura. Isso já é uma coisa que você pode ensinar, né? Tu faz bem, as pessoas já estão falando que você faz bem. Só que você não nota porque tá tão inato de você já. Você já faz há tanto tempo que pra você não é nada. Mas pra você não é nada. Pra pessoa que nunca fez um bolo, não é. Tipo, é uma experiência nova pra ela, entendeu? Exatamente. E é muito legal, assim, como a gente pode explorar essa pluralidade dentro da troca de tempo, né? Porque a Belive, ela é uma plataforma que ela facilita a troca de tempo. Mas a riqueza está nas pessoas, né? É, é só a ponte, né? No fim. Exato. Então, às vezes, eu acho... Ah, é super comum trabalho com, sei lá, com marketing. Tô sempre fazendo isso, né? Então, poxa, mas tem gente que não sabe nada. E olha só quantas pessoas, né? Que passaram por revoluções e reinvenções nessa época e que podem ajudar outras pessoas a fazerem coisas que elas não, não, né? Podem se desenvolver pra sair da crise que elas entraram, enfim, né? E até, às vezes, o oposto disso, né? Ah, eu tô sempre falando disso. Eu quero falar de outra coisa, né? Eu trabalho com marketing, mas eu adoro pescar. E ninguém sabe que eu pesco. Então, cadê as pessoas que gostam de pescar, né? Então, tu consegue encontrar esses objetivos em comum, fazer essas pontes pelos teus interesses e pelas tuas habilidades. Exato. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu preciso fazer duas coisas, aliás. A primeira, avisar as pessoas que tiver dúvida. Coloquem na caixinha de dúvidas ali, que já tem duas, pra gente responder. A gente vai responder todas elas nos últimos 10 minutos, tá? Então, a gente pode ir colocando as caixinhas de perguntas, porque pelo comentário eu me perco aqui, particularmente. Mas eu quero ver um comentário que o Rodrigo falou muito legal aqui, ó. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não tenha pra oferecer. Uma frase do Fábio Vieira. Achei muito foda essa frase aí. Muito legal. Fala muito sobre isso. E uma coisa que eu acho que... Bom, eu vou deixar as perguntas pra depois, tá, gente? Podem ir fazendo ali. A Valéria fez algumas já. Eu vou deixar pra gente responder depois. Uma coisa que eu quero começar, antes da gente começar a trocar essa ideia aí, é você falar assim, o que que você faz ali na Believe? O que que é um Community Manager? Colocando pro português, brasileiro, PT, BR. Pra as pessoas até entenderem, tipo, que existe essa área também, né? Que é uma área que não é tão comum de se ver. Como é que funciona a tua função ali hoje? Hoje na Believe, o gerente de comunidade, né? Ele trabalha com engajamento, principalmente. Então, o meu papel é como a gente motiva as pessoas a usufruírem da plataforma, né? Então, a gente trabalha com comunicação... Eu trabalho com comunicação. Trabalho diretamente com os nossos clientes, né? Agora também tô fazendo prospecção de novas comunidades. Como a gente cria comunidades temáticas, né? A gente tá falando dessas pontes que se criam entre as pessoas. Então, existem temáticas em comum que as pessoas querem se juntar e se movimentar, né? Então, como a gente encontra isso e como a gente faz a ponte entre as pessoas. Então, eu trabalho também com bastante relacionamento com o cliente, né? Quem nos procura sou eu que sou responsável por responder. Então, hoje o gerente de comunidade, ele tem diferentes funções dependendo da instituição, do sistema, do organismo que ele está. E na Believe, né? Hoje, algo que a gente tá buscando bastante, trabalhando bastante, é disseminar sobre a economia colaborativa, né? Entender que esse momento nós fomos privados de muitas coisas, né? A gente foi privada de sair na rua normalmente. A gente foi privada de nos encontrarmos e termos trocas presenciais. Mas a gente pode fazer essas pontes a nível digital também. E o quão rico que isso pode ser para o outro, né? A gente fala na Believe que a gente busca reestabelecer o equilíbrio entre dar e receber. Porque na colaboração, a gente fazendo juntos, a gente cresce juntos. Nós somos mais abundantes. Nós conseguimos chegar mais longe usando a colaboração. Então, e novamente, falo que a Believe é uma ferramenta pra isso. Mas está dentro de nós, nos mobilizarmos, nos valorizarmos pra criar essas pontes, né? E estamos aí disponíveis, inclusive. Eu já tô sabendo que tem muita gente que tá usando a Believe depois que viu os teus posts. Então, assim, manda os depoimentos pra gente. A gente quer ouvir como que vocês estão utilizando isso, né? A Believe é feita de pessoas, é feita de vocês. Então, fala com a gente, conversa com a gente. Gente, eu acabei de ver aqui uma pergunta sobre como funciona a economia colaborativa. Então... É um bom step pra gente começar. Um bom step, exatamente. A economia colaborativa é como a gente consegue se desenvolver e desenvolver a economia de uma forma geral sem utilizar a questão monetária. Então, é como a gente colabora, a gente troca, né? Mas a gente gira essa economia. Então, novamente, se a gente tira toda a infraestrutura, toda a tecnologia, sobram pessoas. Troca de serviço, né? Até o termo que a gente lembra é o escambo, né? Eu tenho uma coisa que te interessa, você tem uma coisa que te interessa e a gente troca, né? Então, é quase a volta pra ancestralidade de como funcionava, né? Porque se a gente pensa lá na antiguidade, como que as pessoas faziam pra girar a economia? Ó, eu planto trigo e tu tem uma vaca que dá leite, né? Então, a gente vai lá e troca eles... E eu não tenho vaca, como é que a gente faz, né? Exatamente. E aí, com base nisso, nessas relações que se criam, vocês conseguem, né? Nós conseguimos estabelecer essas trocas. Então, a colaboração em si, que é algo que também a gente fala bastante, é o quê? Eu doar pro outro sem ter a necessidade de querer algo de volta, né? Então, como a gente se fortalece se ajudando, né? Então, acho que durante muito tempo também, né? Depois, sei lá, a Revolução Industrial, a globalização, se teve essa indução pro individualismo. E acho que agora, com esse consciente coletivo que tá se criando, a gente tá vendo que, na verdade, a gente contribuir é melhor do que a gente competir. Então, como a gente usa isso pra se fortalecer, né? Não sei se ficou claro, Rodrigo. Escreve aí se tu entendeu. Eu acho que ficou claro, eu entendi super. Muita coisa que eu não sabia também. Eu acho legal que, realmente, o dinheiro, desculpa, o tempo não tem como você pegar ele de volta. Então, a partir do momento que você deu uma hora da tua vida pra ajudar outra pessoa, em questão de tempo, nunca mais vai ter volta. Tipo, aquele tempo já foi. O máximo que a pessoa pode te dar é um valor monetário em cima disso, na época, no sistema capitalista, né? Ela vai te dar um dinheiro em troca disso, ou ela vai te dar outra coisa em troca disso. Só que o tempo, enfim, tipo, ele foi doado, de fato. Você doou a tua hora pra pessoa. O que que o Believe faz, na minha opinião? A Believe, né? Eu sempre, nunca sei o que eu falo. A Believe faz. O que que ela faz? Ela te dá um crédito de horas pra você pegar uma doação de hora de uma outra pessoa, se for pensar, né? Então, se você tá doando a tua hora, ok, a Believe reconheceu que você doou uma hora sua. Agora, uma pessoa vai poder doar uma hora dela pra você também. Então, assim, ela rola essa troca. Então, no fim, a economia colaborativa, bem dizendo, é isso, né? São doações de horas de várias pessoas. Não necessariamente eu e a Letícia precisamos trocar uma experiência pela outra, né? Acho que a Letícia travou aqui. Pera aí. Alô? Travou pra vocês aí também? Alô? Tá funcionando pra vocês? Tá travado? Ou é só eu? Alô? 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 Deixa eu ler enquanto isso. Ah, a Babs e o Magapo também estão usando agora a Believe, né? Pra votar aí? Pera aí, deixa eu te chamar de novo. Acontece, gente, acontece. Acontece. Dá umas quedas aí, normal. Minha internet também dá umas quedas aí. Aí... Faz pra... Como é que é? Libera a produção, problemas técnicos aqui. Produção, produção. Produção, produção. Mas acabei o vídeo ali. O Magapo e a Bárbara ali do... O Magapo e a Bárbara do Nômade Like a Local, eles já começaram a fazer trocas. A Bárbara tá fazendo trocas, ensinando a galera a ser nômade. Dando dicas de como ser nômade. Achei muito massa. Eu me reuni com ela ontem e dei umas ideias pra ela amplificar isso em vários assuntos, pra ela poder ajudar de forma mais segmentada também. E ela tá curtindo muito. E o Rodrigo que também falou aqui, ó. O objetivo de se juntar pra fortalecer. E isso pode ser... Peraí que tá claro. Isso pode ser... Isso pode se transformar em dinheiro por meio dessas trocas. Sim. Uma coisa que eu falei esses dias é que eu fiz uma troca com... Eu fiz duas trocas em 2015 de redesign. E aí nessa troca, uma delas era uma pessoa que morava na Califórnia. Só que ela era brasileira. E aí eu acabei que ela me contratou pra fazer um outro trabalho, sabe? A partir da Belive. A gente tava fazendo trocas. E a partir disso ela falou assim, ah, eu queria te contratar pra fazer um outro trabalho que não funcionaria na Belive. E aí eu fiz o trabalho pra ela, assim. Então, tipo, acabou rolando uma outra conexão que extrapolou também a geografia, né? No fim. Não, gente. Eu quero contar uma história pra vocês que é um case de sucesso que aconteceu agora nesses últimos meses. A Andréia é uma pessoa muito especial. Eu já conversei com ela inúmeras vezes. E ela já tava praticamente um ano se reposicionando na carreira, buscando outras atividades. E aí ela veio de encontro à Belive. E quando ela tava querendo explorar o que ela ia fazer. E aí ela começou a criar experiências. Ela chamou a família. Ela chamou os amigos. Ela falou, ó, vamos lá. Avalio meu trabalho. Quero me movimentar. Movimentar as energias pra conseguir outras coisas. E aí ela tem um case recorde. Acho que ela já tá em 130 horas trocada, gente. É muita hora. Se vocês pensam em três meses, 130 horas, né? Daí eu lembro daquela tabelinha que tu fez na postagem, né? Do it.by. Exato. Então, olha só, né? O quanto que a gente... Como que a gente utiliza o nosso tempo. E quando a gente tá trocando, ela começou a usar o feedback das pessoas. Das experiências dela. E se fortaleceu. Porque quando tu vê que a outra pessoa, ela tá se beneficiando do que tu tá oferecendo, né? Ela preza pelo que tu tá oferecendo. Primeiro, tu se sente mais confiante. Tipo, olha, tem gente interessada no meu trabalho, né? E segundo, que com esse retorno, tipo, ah, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Ela criou o modelo de negócios dela. E hoje, ela tá com vários serviços, se reposicionou, criou o empreendimento dela. E além disso, ela guarda espaço na rotina dela pra ainda usar a Believe. Porque ela quer retornar pras pessoas que beneficiaram ela também. Então, olha isso. É crescer junto com o outro. Com os outros, né? Então, ela talvez estivesse passando por um momento que não estivesse tão autoconfiante. E agora, ela tem certeza que ela tá no caminho certo. Ela tá fazendo a coisa certa, né? E como isso é lindo. E criou novas possibilidades. Isso é muito legal. Eu fiz a última live com a Isa. Ela deve tá aí. Ela tinha entrado aí. Da Ruizadora. E a gente tava falando sobre... Justamente sobre o branding pessoal, né? Pra gente utilizar as redes sociais pra alavancar a nossa carreira. Ou seja lá o que a gente tiver de projeto de vida. E aí, eu falei muito do LinkedIn lá. Que o LinkedIn era um bom lugar pra fazer conexões com pessoas. Através do conteúdo e tudo mais. E depois, eu fiz um post. Que foi um post em parceria com vocês. Que foi falando de usar a Believe também pra alavancar a tua carreira. De que maneira? Justamente dessa. Que é o seguinte. Eu tô trabalhando como designer. E eu quero trabalhar com programação. Ou trabalhar, eu quero aprender programação. Não sei. E aí, eu não tenho aquela autoconfiança. De poder cobrar um trabalho pra uma pessoa. O que eu poderia fazer? Poderia fazer testes. Poderia fazer meu laboratório. De que forma? Ajudando pessoas que nem um pouco que você sabe, sabe. Então, eu vou pegar ali a programação. Vou montar um sitezinho pro cara ali. E vou cobrar X horas no Believe. E é isso. Entendeu? O cara pode fazer um teste. Ele não vai envolver dinheiro. Vai tirar aquela responsabilidade. De, nossa, eu tenho que fazer uma coisa muito bem. Porque vale dinheiro. Não. Tá valendo tempo ali. Tem a mesma responsabilidade. Mas tira aquele peso da gente. Uma pressão, né? É. E aí, numa dessa... E o mais legal é que, assim, a moeda de troca te permite, assim... Tu não necessariamente precisa trocar com a mesma pessoa a qual você está oferecendo, né? Então, eu vou lá... Isso é importante. E eu quero trocar com o Lucas. Eu quero falar sobre design com o Lucas. Que ele me ajude com o conteúdo, correto? Daí, eu vou lá e eu pago com crédito pro Lucas. Mas o Lucas pega o crédito dele. Ele faz o que ele quiser com aquilo. Ele pode fazer canto, dança, yoga, idiomas... Com outras pessoas. Com outras pessoas. Não. Nossa, eu tô precisando muito fazer um curso de Excel avançado que eu entrei num trabalho novo e tô penando nisso. Vai lá e procura Believe, né? Eu, por exemplo, nessa época de fazer imposto de renda... Eu guardo um dia inteiro. Que não é uma coisa que ela é a mais fácil pra mim. Então, eu vou lá e eu guardo um dia inteiro pra eu sentar na frente do computador e, ó... Vou fazer meu imposto de renda. Pegar aqueles tutoriaizinhos, tal, 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 né? E é uma interface daquele programa que não é uma das mais fáceis, digamos. E você demora um dia e um profissional demora quanto tempo, né? E aí, o que eu fiz? Eu posso passar um dia inteiro batendo a cabeça fazendo o imposto de renda. Só que o que eu fiz? Fui lá. Achei... Criei uma necessidade. Porque também isso é uma forma da gente ganhar mais créditos. Eu cobri a necessidade do outro. Por exemplo, eu falo inglês, né? Então, eu posso procurar pessoas que estão querendo falar inglês. E eu ganho créditos, né? Mas só que eu que tô indo procurar pra doar pra ela. Ah, isso é muito legal. Eu não sabia que funcionava assim. Que massa. É, porque daí, assim, eu criei uma necessidade. Então, ó, preciso de alguém que me ajude com o imposto de renda. E aí, vieram três pessoas me procurarem. Ó, Letícia, eu trabalho com a questão tributária. Eu sou advogada tributária. E aí, eu fui lá, li o perfil deles. Vi quem era a pessoa que eu achava que conseguiria me dar esse suporte. A gente fechou a troca, né? Aceitou a troca. E em duas horas, ele me explicou coisas que eu nunca saberia. Porque a gente não tem sobre... Não tem isso na escola, né? A gente não... Exato. Então, assim... Ele não só me ajudou a cumprir o meu objetivo. Que era realizar um imposto de renda. Como ele me ensinou mais sobre aquilo. Coisas que eu nunca tinha visto. Então, poxa... Que massa. Super me beneficiei disso. E eu já fiz de tudo. Fiz desde questões mais práticas. Desde coisas mais divertidas, de entretenimento. Tipo, aula de canto. Sabe? É astrologia. Então, tem de tudo. Que massa. Basta você querer, né? Eu sou muito lover. Sou muito be lover. Be lover. O Rodrigo fez uma pergunta bem boa, assim, ó. Ele falou... Ele... Inclusive, ele fez um encontro comigo hoje. Ele falou... Cara, esse é o meu último crédito. Porque eu não tô conseguindo mais créditos. Ele falou assim... Que ele é novo na Believer e ele não tá conseguindo dar match com as pessoas pra fazer as trocas. Que dica que você poderia dar pra ajudar ele a conseguir mais créditos ali? Bem, essa ideia de cobrir a necessidade do outro é a forma mais prática que se tem, né? Porque quando a gente se cadastra na Believer, a gente tem que responder várias questões, né? Quais são os teus interesses? Que categorias tu quer desenvolver ali, né? Então, eu crio as minhas experiências. O que eu estou oferecendo, né? Essa é uma forma de eu ganhar créditos. Que eu crio experiências. As experiências recentes, ó. De cona, gente. As experiências mais recentes estão sempre na parte de cima, né? Então, às vezes, a gente vai rolando. Também tem outras experiências. Mas quem acabou de chegar na plataforma tá ali em cima, né? E aí a gente pode encontrar... Primeiro, quando tu vai em todas as experiências, né? Se tu abre ali no desktop, tu vai e tem experiências recentes, necessidades. E se tu vai mostrar todas as experiências, tu tem como categorizar, né? Ah, que língua tu quer? Tu quer em português, inglês e espanhol? Tu quer falar sobre saúde, desenvolvimento pessoal, carreira, idiomas? Então, tu pode selecionar o que que tu tá buscando. E aí a segunda ideia é tu cobrir a necessidade dos outros. Tu vai no setor de necessidades, que são o que as pessoas estão buscando, né? Isso é muito massa. Isso é como se fosse um SEO pronto ali pra você, né? Gente, é assim, é como se fosse uma lojinha, sabe? Então, tem o que as pessoas estão oferecendo e o que elas querem receber. Então, basta tu lá e buscar. É uma boa maneira de você começar, né? Se você não sabe por onde você começa, olha as necessidades e vê o que que você pode preencher e cria as experiências pra você fazer a troca. Exatamente. Tu pode ir através das necessidades e ver o que que você pode ajudar também, entendeu? Mesmo que você não seja... Cara, eu não sou especialista nisso. Cara, se você já pode ajudar de alguma maneira, já pode fazer a troca, entendeu? A Lola também quer ajudar, galera. A Lola quer fazer troca de tempo. Olha, eu adorei que eu inventei o Belover aqui, ó. A pessoa gostou, então... Vamos lá! Vai ser uma campanha nova agora. Hashtag Belover pra saber que é do Nagô que veio. Total, total. Vamos lá. E, gente, não esqueçam. Mandem os seus depoimentos pra gente. A gente quer escutar vocês. A gente quer saber o que que vocês estão trocando, né? Então... E como as pessoas estão se... Utilizando a plataforma, né? É super importante. Como eu disse anteriormente, a plataforma é feita das pessoas. Então, a gente precisa escutar de vocês. Ótimo. E a Niara, Niara falou aqui também, ó. Coloca tudo que você sabe fazer e isso aumenta as chances de você ser encontrado. Com certeza. Isso aí é uma ótima dica também de coisa. Ah, uma coisa que a gente não falou, que é muito interessante, é que a Belive já tem toda a estrutura pra você fazer tudo lá dentro. Então, assim, a troca de experiência, você encontra a pessoa lá dentro da plataforma, ela te leva pra uma plataforma como se fosse um Zoom ou um Hangout, uma plataforma de meeting mesmo, de reunião, e você faz a reunião tudo lá dentro já. E você termina a reunião, dá o feedback pra pessoa, e isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre faço quando eu troco experiência, no final eu peço pra pessoa me dar um feedback, assim, um feedback escrito, porque ajuda no teu perfil. Porque quando a pessoa vê, tem três pessoas dando aula de inglês, ela vai ver quem ela acha que é melhor. E quem vai ser melhor, normalmente? Tipo, quem tem mais review, quem tem mais prova social, né? Então, isso é uma ótima dica. Também quem tem a resposta, né? Tem a taxa de resposta. Então, se tu vê que a pessoa tem uma taxa de resposta de 100%, provavelmente essa pessoa vai te responder mais rapidamente, né? Exato. Se tu tá com uma urgência pra fazer aquilo, às vezes é um serviço. Às vezes é entretenimento, que, ai, tanto faz, sei, daqui a duas semanas a troca. Mas às vezes é um serviço que tu precisa mais pontualmente. Olha a taxa de resposta da pessoa, né? Vê se ela tá ativa recentemente. Até ver a data das avaliações, né? Quando foi a última vez que essa pessoa foi avaliada. Então, isso é interessante. E eu já queria aproveitar pra falar sobre essas funcionalidades, que tem gente que ainda não conhece essas funcionalidades, né? Então, por exemplo, como eu tava falando, a gente faz o perfil, a gente vai lá, descreve as nossas habilidades, as nossas necessidades. Uma terceira coisa é que eu posso fazer recomendações. Então, nossa, eu fiz o curso, por exemplo, eu fiz o curso do Murilo Gan de reaprendizagem criativa. Incrível o curso. Eu acho que muita gente precisa... Grátis, é. Tem que ter essa perspectiva, né? Adoro. A gata interativa tá ótima, gente. Eu tô dormindo ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Adoro lives assim, gente. Essas lives assim, ó, ela descreve o que é o Nagô. É muita emoção, entendeu? Muita emoção. Vou ficar com o celular na mão aqui. Amo! Troca de experiência sim, gente. E home office, né? Trabalho remoto tem isso. Então, vamos pros memes. E essa recomendação que você falou, ela não é relacionada diretamente com unbelieve. Pode ser coisas externas também. Totalmente. Totalmente. E onde que elas são feitas ali dentro da plataforma? Na parte de cima, no desktop, né? Quando eu vou lá em adicionar, eu tenho adicionar experiências, eu tenho adicionar necessidades, tenho adicionar recomendações e eventos. Entendi. Então, a recomendação, tu vai falar de algo que, ai, acho que os outros podem ver isso. Livros, seriados, documentários, cursos e afins, né? Ai, a outra ferramenta é o de eventos. Que você pode fazer não pra uma troca só com uma pessoa, você pode fazer troca pra várias pessoas. Então, por exemplo, se tu tem um curso, se tu tem um material que já tá pronto, ou não, eu quero fazer isso, que eu quero um feedback de várias pessoas, né? Ai, tem um detalhe. Tem um detalhe. Quando você faz um evento como esse, a tua hora vale por duas, né? Tu ganha um crédito extra, né? Pra fazer um evento. Então, assim, ao invés de você ganhar um bicrédito pra fazer um evento desse, você ganha dois bicréditos. Fica a dica. E não conta pra ninguém, mas eu vou fazer umas paradas lá também. É! Bora usar a plataforma pra isso. Inclusive, acho que o Rodrigo mesmo criou um evento na segunda-feira. Vai ser um workshop sobre como criar uma loja online no Google. Poxa! Que massa! Que massa! E ainda pode ter, tipo, o feedback direto dele, assim, sabe? Que legal fazer uma loja com acompanhamento de alguém, né? E hoje, inclusive, depois da live, acho que às duas e meia, se eu não me engano, também vai ter outro evento que vai ser com a Andréia, aquela pessoa que eu contei a história pra vocês, que ela já trocou muitas horas. E ela vai falar sobre mindset, prosperidade, assim. Então, vai ser como criar um mapa pra tu projetar teus objetivos. Vai ser bem legal. Então, aproveitem e é, assim, gratuito. E, na verdade, quem participa do evento nem gasta crédito. Ah! É só tu participar do evento. Nossa, perfeito, gente. Então, assim, ó, o evento, quem participa do evento não gasta tua hora pra participar, teu crédito de hora. E quem faz o evento, quem dá o discurso ali, quem tá dando a aula, ela ganha dois. Dois créditos por uma hora, entendeu? Então, é bom dos dois lados. É uma troca ótima no final. Com certeza. E, enfim, a forma com que a gente explora a plataforma é muito única, né? Então, é muito do que que tu tem necessidade, do que que tu quer ofertar. Então, tu sendo criativo, tu consegue fazer de tudo ali. E, novamente, né? Tu pega aquele crédito e tu pode fazer coisas que tu talvez nunca tivesse a oportunidade de fazer, né? Eu sempre quis fazer canto e eu só fiz canto quando eu entrei na Believe, por exemplo. Que massa. Isso é muito massa. Então, é muito massa, né? E o pessoal até perguntando ali, ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ó, fica tranquilo. Que eu, como parceiro aqui, vou dar um help pra vocês. Vou fazer uns tutoriaizinhos aí, sempre que puder, pra... Como é que faz um evento lá dentro? Tipo, a minha live provavelmente eu vou começar a fazer mais pra lá do que pra cá também, justamente pra eu começar a movimentar mais os meus créditos pra eu poder usar ali também, né? Então, outra ideia. Os produtores de conteúdo, como o Fernando aqui, que tá aqui agora, é uma ótima ideia pra fazer laboratórios. Por exemplo, eu fiz... Eu tô fazendo, aliás, um laboratório de mentoria lá, entendeu? Antes de eu começar a cobrar a mentoria, eu tô vendo até que ponto eu consigo dar uma mentoria de uma forma boa e curta. Então, eu tô fazendo testes de mentoria lá antes de começar a cobrar. E eu tô fazendo todo o meu processo de estruturação lá dentro, entendeu? E assim, eu vou ganhando créditos e vou aprendendo a fazer sem prejudicar, de certa forma, ninguém. Tipo, cobrando um valor e fazendo uma coisa que você não conseguiu, sabe? Total. É isso aí. Perfeito. E, na verdade, é também uma forma, assim... O que eu acho legal é que quando eu vou lá e eu troco e eu tô trocando, tô lá, né? Eu já engajo outras pessoas a fazerem isso também, porque eu noto que isso existe um medo, parece, de fazer a troca. Ai, não, eu não vou conseguir. Ai, não, eu não tenho nada pra oferecer. Gente, todo mundo tem muito pra oferecer. E é como o Lucas disse, tá tudo integrado na plataforma, né? Você vai na Believe e a partir do momento que tu solicita, a pessoa tem que aceitar. Se a pessoa aceita, já abre um chat, então vocês já podem conversar por ali. já abre a sala a partir do momento que vocês agendam, que isso também é uma ferramenta que entrou no primeiro semestre, né? Tu fazer uma agenda da tua disponibilidade. Então, não precisa nem ficar naquela coisa de tipo, ai, Lucas, quando que tu tá disponível? Quando que a gente consegue fazer isso? Já tá lá. Eu só vou lá, eu clico e, tipo, já cria uma sala de vídeo no teu perfil, né? Quando tu entra na plataforma, tá lá a lembrança, ó, no dia 19 de agosto, tal hora, tu vai ter a troca com o Lucas sobre não sei o quê, acesse a sala aqui. Então, tu consegue fazer tudo dentro da plataforma, tu nem precisa sair de lá mesmo. Isso é muito bom. E a Niara perguntou se tem como as pessoas interagirem no evento, tipo, quando eu tava apresentando elas comentarem, assim, essas coisas, igual aqui, tá acontecendo, por exemplo, ali tem, né? Eu nunca fiz um evento ainda lá. Então, na verdade, o evento, tu pode usar da forma como tu bem entender, né? Então, assim, a gente oferece a plataforma do Jitsi porque ele é aberta, né? Ela é totalmente gratuita. Então, tu pode fazer tanto uma videoconferência com as pessoas, então tá todo mundo interagindo, ou então, tu pode criar a tua forma que tu se sente mais confortável fazendo, né? Por exemplo, o evento de hoje, a Andréia vai fazer um streaming no YouTube porque ela vai passar as indicações e não necessariamente vai conseguir dar... São várias pessoas participando, né? quantas pessoas também tu quer atingir? Tu quer botar limite de pessoas ou não, né? Porque eu acho que no Jitsi pode até 250 pessoas. Então, poxa, é gente pra caramba, né? Então, como tu quer se posicionar? Também é uma forma de tu já praticar facilitação online. Sabe? Ah, não, vou fazer no Zoom porque eu sei que o Zoom tem a ferramenta de votação ali na hora. Então, tu pode escolher a plataforma. A gente oferece o Jitsi porque ele é totalmente aberto, né? Gratuito. Mas... Legal, eu não sabia que dava pra escolher a plataforma ali. Isso é bem bom. A única questão que daí eu acho importante reforçar é criar o evento ali dentro da Believe, né? Captar as pessoas por ali porque só... Tu só vai conseguir contabilizar os dois créditos quando tu finalizar a experiência e essa experiência tu... ter pelo menos uma pessoa que participou pra tu ganhar os créditos. Entendi. Porque assim como eu tava falando do procedimento de troca, eu vou lá, eu solicito, outra pessoa aceita, se cria a sala e depois quando a gente finaliza a troca, tipo, a troca rolou, beleza? Eu vou lá e eu tenho que finalizar. Entendi. Então, só assim o crédito é contabilizado. Se tu não finaliza a tua troca, tu não vai ter crédito. Sabe? Boa. Olete, eu vou colocar algumas perguntas aqui. Tem umas seis perguntas aqui, mais ou menos. E tem a primeira bem legal aqui, já vou jogar aqui. Claro, bora. Pra nós. Como a Believe ganha com isso? Como é que ela se mantém? A Believe... A Believe, ela se mantém principalmente de investimentos e parceiros, né? E hoje a gente tem o canal aberto e a gente também trabalha com comunidades temáticas. Então, eu tava falando anteriormente desse processo de gerente de comunidade, né? Então, hoje a gente tá em busca de parceiros que queiram criar comunidades temáticas dentro da Believe pra gente disseminar. A gente quer disseminar a economia colaborativa, a gente quer que mais pessoas sejam beneficiadas com isso. Então, a gente ganha quando vocês ganham também. A gente quer que mais pessoas utilizem a plataforma pra gente conseguir realmente inserir a economia colaborativa no dia a dia das pessoas. Sim, é bem importante porque quanto mais pessoas estão usando a plataforma, mais fácil fica a Believe negociar com parceiros e com investidores no final, né? Porque daí vai muitas pessoas pra atingir pra uma empresa muito bom. Então, isso aí é uma economia que gira. Se a gente ajudar a Believe, a Believe acaba ajudando a ajudar a gente, né? Tipo, ajuda a gente a te ajudar no final, né? Exato. Deixa eu olhar aqui mais uma. Só coloquei, eu nem vi. Como vocês imaginam que o tempo possa trazer igualdade para as trocas, incluindo os mais pobres? Acho que esse princípio da gente pensar o tempo como algo que todo mundo tem 24 horas no seu dia e vai de nós escolhermos como a gente utiliza isso, né? Então, o que a gente está buscando também, a gente quer começar a criar comunidades de impacto, né? Como a gente acessa essas pessoas. Então, é importante também que mais pessoas venham trocar com a gente para a gente saber que comunidades a gente pode alcançar, como a gente pode realizar isso. Inclusive, eu tenho feito bastante pesquisa de como a gente pode promover o desenvolvimento econômico de comunidades vulneráveis utilizando o tempo, né? Como moeda. Então, isso é uma pesquisa constante de como a gente atinge e realmente proporciona benefícios para a nossa sociedade através da troca de tempo. Então, isso é uma pergunta muito legal. Acho que a gente tem que alcançar as pessoas também, né? A gente tem que entender que é uma plataforma digital também que precisa de acesso à tecnologia, mas a gente está em constante pesquisa de como a gente pode proporcionar isso, né? Democratizar da melhor forma isso. Exato, exato. Então, até essa semana eu achei uma referência, um grande amigo meu me mandou uma referência lá da Holanda, que é o It's Help, e eles criaram um documento open source, né? Que é aberto, assim, para qualquer um que pode baixar, imprimir e aí tu põe na tua janela ou então perto de onde tu está e aí tu acaba encontrando pessoas que estão ali trocando, né? Hoje em dia, a Believe, quando ela nasceu, ela também tinha muito dessa questão do presencial. Infelizmente, hoje, com o distanciamento, a gente incentiva a que todo mundo utilize a plataforma online, né? Mas as trocas presenciais, elas também são interessantes nesse sentido, porque a gente consegue, né, chegar nessas comunidades, alcançar essas pessoas e aí promover uma troca de tempo mais igualitária. Muito legal. E agora eu lembrei que quando eu instalei o Believe, que foi em 2015, tinha muita coisa presencial, tinha coisa do tipo, assim, faço companhia pra você fazer uma corrida, tipo, eu corro contigo ou te ajudo na compra no mercado, tipo, eu tinha coisas muito, muito aleatórias, eu achava isso maravilhoso. Gente, tinha gente que era, tipo assim, faço companhia pra tomar um suco, só isso, sabe? Eu achava genial que, no fim, é isso, cara, é a troca, é a conexão verdadeira que a gente tá tendo com a pessoa. Independente se é tomando um suco ou se é dando uma aula de inglês, tipo, é a conexão no final das contas que vai comprar, né? Totalmente. E, né, a gente tá falando tanto de, assim, a questão da saúde mental, né? Então, poxa, às vezes eu fazer uma troca com alguém que tá precisando e tu nem sabe e aí só conversando com aquela pessoa tu descobre várias coisas e tu tá ajudando ela sem saber, né? Sim. Então, e daí de novo, é nesses momentos que a gente vê que a troca é muito mais que só a troca de um serviço, de uma habilidade, né? É uma conexão entre pessoas e isso não tem preço. Sim. Então, a pergunta é bem interessante da Valéria aqui, ó. A troca de tempo envolve produto ou somente o tempo? Por exemplo, ah, não aparece a pergunta inteira aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Por exemplo, na proposta de vocês, eu poderia trocar meu tempo pelo produto de alguém? Olha, a nível presencial, isso com certeza conseguiria ser realizado, né? Mas eu não sei se a Valéria já escutou da plataforma do Tem Açúcar, que é uma plataforma que facilita isso, né? Existem outras iniciativas no Brasil que estão falando sobre economia colaborativa também, né? A Tem Açúcar é um delas. Também, outro dia, eu conversei com o pessoal que tá tocando a That's Mine em São Paulo, que é de troca de roupas, né? Então, não é só abrigo. São segmentos, né? Exatamente, né? Então, como a gente falou, nesse momento de distanciamento, a plataforma online facilita muito isso, mas no presencial tem muitas coisas que funcionam, né? Então, por exemplo, talvez eu não vá pra outro bairro hoje fazer uma troca de produto, mas eu encontro alguém dentro do meu prédio, do meu condomínio que consegue fazer isso. Isso é muito massa. É muito massa. E assim, até a questão, não sei se vocês conhecem o livro Novo Poder, que inclusive é uma das minhas recomendações ali na Believe. Novo Poder é o quê? Quando as pessoas se reúnem em prol de um objetivo em comum e bora fazer aquilo, sabe? Assim, surge de nós essa vontade, surge de nós essa necessidade, bora se reunir e fazer junto. então assim, tá num condomínio que as pessoas podem se ajudar, né? Conheço os meus vizinhos ou não, quero conhecer os meus vizinhos mais nesse momento que talvez eu esteja sozinha em casa, mas consiga me conectar com outras pessoas. Poxa, estamos sentindo um desafio em comum, vamos resolver esse desafio, sabe? Então, como a gente colabora efetivamente pra se beneficiar. Isso é muito legal. Inclusive, é uma coisa que a gente tinha falado com a Letícia, a Letícia foi a pessoa que eu fui falar na Belive, porque eu queria muito ter essa parceria, porque eu acho que a Belive se conversa muito com o Nagol, porque aqui eu trato muito da multipotencialidade das pessoas, ajudar as pessoas a se organizar, a construir algo que elas gostariam de fazer. Então, às vezes a pessoa tá trabalhando num comércio, mas ela não queria estar fazendo isso, ela queria estar fazendo outra coisa. Então, eu acho que a Belive sempre se encaixou muito bem nessa questão de economia colaborativa pra pessoa treinar fazer alguma coisa diferente antes de pular do barco de olho fechado, sabe? E essa parte de economia colaborativa, eu amo demais. Inclusive, essas outras empresas são empresas que eu quero colocar aqui no Nagol também pra tratar desses assuntos, pra gente fomentar cada vez mais a economia colaborativa, porque daí você consegue usar as plataformas de acordo com a tua necessidade. Se é experiência, usa Belive. Se é troca de roupa, That's Mining tá lá pra você trocar de roupa, dar a sua roupa, pegar a outra roupa de alguém, que é a mesma questão do dinheiro, é um dinheirinho da plataforma. E aí tem o Tenha Sucar, que eu não lembro se o Tenha Sucar é pra emprestar as coisas, eu não me lembro muito. Isso, exato. Tipo, eu tenho uma furadeira em casa, por que eu vou comprar uma furadeira? Se eu posso pegar de uma outra pessoa que mora aqui perto de mim? Então eu vou lá, pego a furadeira, utilizo e devolvo pra pessoa. Eu acho isso genial, eu acho que isso conversa super com o método na Gol, que são formas da gente fazer sem gastar dinheiro, como é que a gente pode evoluir sem ter que investir, né? E outra coisa, né, Lucas, a gente, essa pandemia, enfim, escancarou muitas coisas, né? Ela tornou muito claro vários privilégios que a gente tem e também de como a gente chegou no momento no mundo que os processos eles são um tanto quanto insustentáveis, né? Então, por exemplo, a questão da troca de roupa, poxa, olha como os brechós aumentaram nos últimos tempos, É verdade. Como o consumo tá se tornando mais consciente. Então, a Believe, né, e essas plataformas, elas também vêm com essa intenção. Como a gente quebra esse ciclo de só crescimento, 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 crescimento econômico, né? Outro dia mesmo eu vim de encontro a um TED Talk muito legal, que é um modelo econômico que tá sendo implementado na Holanda, se eu não me engano, que é o método donut, né? Então, imagina um donut, sabe? Aquela rosquinha. A rosquinha do Homer Simpson. Imagina que dentro, né? O buraquinho de dentro são as necessidades humanas. Então, as necessidades básicas do ser humano. E na parte de fora da rosquinha, tá as necessidades e questões ambientais. Então, a economia, ela tem que girar dentro disso, porque se invade a parte interna, tá atingindo a necessidade básica do ser humano. Se ela tá expandindo pra fora, ela tá afetando muito o meio ambiente. Então, né, eu me dei um clique, assim, de tipo, meu Deus, sempre que eu penso em desenvolvimento econômico, vem crescimento junto. E é crescimento, 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 até onde? Até onde vai só crescer, 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 fazer, 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 né? Eu moro em Florianópolis, é uma ilha, então eu consigo imaginar que se tu coloca um monte de gente, um monte de coisa na ilha, a ilha afunda, né? É um espaço delimitado. É uma boa também pensar na ilha. Exato, mas o mundo é isso. O mundo, ele tem um limite, né? O quando a gente tá invadindo esse limite. Então, troca de tempo também é uma opção sustentável. Na economia colaborativa também pode ser algo que seja sustentável porque eu estou, né, retroalimentando os meus similares. Então, é super importante isso. Meu, eu tenho um monte de perguntas massa. Eu quero agradecer primeiro que vocês estão fazendo perguntas muito boas aqui. Obrigada pela participação, gente. Pode ir ali na caixinha de perguntas, a gente tem 10 minutos ainda e a gente vai só responder dúvidas agora porque tem muitas dúvidas. Olha essa aqui que legal, ó. Pergunta da Jorge. Quais são as trocas mais procuradas na Believe que você vê ali? Olha, eu vejo que tem bastante gente procurando por trocas de idiomas e também nessa época tem questões relacionadas à saúde mental e à saúde física. Então, tem meditação, tem yoga, tem... Pô, isso é um ótimo curso, hein? Acho que é dica. Exato. Então, tem gente também procurando bastante por, né, ferramentas dos seus trabalhos. Então, né, pra fazer um Excel, fazer mentoria, fazer coaching, fazer, por exemplo, né, falar sobre conteúdo. Eu mesma já fiz uma sobre Instagram profissional. Então, é bem, bem legal, assim. Porque é muito plural, né? Se tu ver, como tu disse, tem desde conversas, fazer pão, fazer bolo, né, tu aprender a cozinhar até tu falar outra língua. Então, é... Ai, tem uma coisa muito boa. Tem muita gente que deixa de fazer terapia, por exemplo, porque não tem dinheiro, porque terapia é caro, que eu não tô com grano pra gastar com terapia e tem profissionais ali também que você pode estar trocando ideia e já vale, né? Totalmente, totalmente. Vamos lá. Tem uma pergunta da Niara. Legal. Como foi o começo da Believe? Como... Acho que ia ser até uma pergunta, assim, de como surgiu, porque é importante dizer que a Believe é BR, aqui, ó. É do Brasil. É, é a Lohana, Lohana Scarpione, ela criou a Believe, acho que em 2012, se eu não me engano, né? A Believe tem uns oito anos aí, então, ela viu, ela viu que a desigualdade no mundo, né? Os arredores dela eram muito latentes, então, ela acabou buscando como que a gente realmente cria uma forma de beneficiar as nossas comunidades, a nossa sociedade, né? né? Então, ela criou a Believe, o banco de tempo, como o tempo como uma moeda mais igualitária, algo que seja mais justo para as pessoas, né? Como a gente cria essas conexões. Um pouco de tudo que a gente falou aqui foi o começo da Believe, né? Como a gente combate essas desigualdades que a gente vê no mundo, porque hoje é muito importante que a gente se posicione, né, galera? Que a gente também faça as nossas escolhas e a gente tome atitudes para o bem que a gente quer, para a realidade que a gente quer ver. Então, a Believe surge dessa vontade. Muito boa. Deixa eu ver mais uma aqui. Acho que a Valéria tem mais perguntas. Tem uma que ela fez aqui, mas que a gente acabou falando. Ela fez logo no começo da live e a gente já acabou falando que era que ela não conhece a Believe, qual que é a pegada, tipo, é uma plataforma de troca de tempo que isso a gente já acabou falando. Mas eu acho que deixa eu ver a pergunta aqui. Tem uma pergunta dela aqui também, ó. Acha que vale perguntar às nossas redes o que eles entendem e o que temos a oferecer? Pô, total. Com certeza. Total. Isso é um ótimo estudo, um estudo etnográfico, assim, de você saber o que você pode oferecer para as pessoas, né? E tem uma questão, assim, lá no artigo que eu falei sobre como criar um projeto do zero, mesmo que você não saiba que projeto que você vai criar. Uma coisa muito importante que eu fiz ali é perguntar para as pessoas que me conhecem, pessoas próximas, o que que, que tipo de características que eu tenho que elas gostariam de ter. Por exemplo, cara, eu gosto muito que você é muito organizado financeiramente. Já dá um estalo. Opa, se ela quer isso, quer dizer que é uma característica minha que ela não é comum para as pessoas. Então, como é que eu posso ajudar as pessoas com organização financeira? Já é um ponto, né? Ah, eu gosto muito que você fala muito bem, você gosta de conversar, faz amizade rápido. Olha, uma experiência que eu posso ajudar as pessoas, entendeu? Tudo isso você pode pescar e transformar em experiência no final, né? Sim, e tu fala bastante no teu perfil sobre as multipotencialidades, né? Eu acho muito legal isso, porque eu acho que na nossa geração, assim, a gente foi incentivado a aprender muita coisa, fazer muita coisa. Então, a gente pode oferecer muitas coisas também, né? Então, eu, por exemplo, poxa, eu sou formada em design. Eu me especializei em design têxtil. Eu sei fazer tricô, crochê, bordado, tecelagem, tingimento. Eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não uso isso no meu dia a dia. Mas não quer dizer que isso não faz parte de mim. Então, poxa, que saudade que eu tô de fazer crochê, mas seria muito legal fazer com alguém, né? Ou tipo, ensinar alguém que tá querendo fazer, porque também tu encontra a motivação na motivação dos outros, né? Se tu ver assim, poxa, que legal essa pessoa, ela tá querendo falar sobre colaboração. Eu vou criar uma experiência pra falar sobre colaboração com as pessoas, então, né? Ai, não, eu trabalho com métodos ágeis e tô vendo que isso vai ajudar muito o cenário empreendedor, né? Então, poxa, vai lá e cria experiências sobre os métodos ágeis que tu conhece, que tu usa no teu dia a dia, né? Exato. Tem bastante gente que segue aqui a página que é designer de experiências, né? De UX. E dentro do UX, ela tem, tipo, uma série de metodologias de aprendizagem, sabe? Cada uma delas pode ser uma experiência que você pode ensinar e essas metodologias, elas podem ser utilizadas em qualquer área. Então, assim, quem trabalha com design pode usar todas as metodologias, trabalhar com diversas metodologias diferentes dentro das experiências, porque a pessoa que tem uma outra empresa ali, ela pode usar isso e pode melhorar na vida dela também. Não, eu fico pensando todo mundo, assim, que infelizmente sofreu nessa crise, né? Poxa, são pessoas que têm uma puta bagagem, experiência, empreendedores, né? Cara, tu pode primeiro se capacitar mais ainda se tu quer se reposicionar. Por exemplo, ah, eu sou, né? Ah, eu trabalhava com gestão de pessoas, mas eu sempre tive curiosidade de trabalhar com gestão de projetos, ou então trabalhar com a parte de marketing. Procura alguém que fala sobre isso, né? Na Believe. Procura alguém, talvez, que tu consiga trocar uma experiência que tu não tem na tua rede. Vai atrás disso, né? Usa também essa plataforma pra contribuir com os teus objetivos. Eu acho isso bem interessante. Tu tocou num assunto muito legal que eu falei num post sobre multipotencialidade, que você falou sobre a tua capacidade que você construiu com design e que você não utiliza hoje, né? E multipotencialidade é uma coisa muito louca, porque você aprende, você tem uma sede de aprendizagem sem parar, assim. Ao mesmo tempo que você está estudando, sei lá, você está estudando design ao mesmo tempo que você está estudando sobre crochê, entendeu? São duas coisas opostas que o cara se alimenta sobre isso, só que muitas das características e habilidades que você aprende sendo multipotencial, você não consegue colocar em prática no teu trabalho. E aí eu falo no post sobre isso. Tente achar o trabalho que você consiga colocar o máximo de habilidades possíveis ali dentro e o que não tiver você usa na tua vida. E aí de que forma que a gente pode usar na vida? A gente pode usar na Believe, por exemplo. Pode colocar essas experiências pra deixar alimentando, porque assim, putz, faz tempo que eu não falo... É igual um amigo meu aqui do Triplo Freela que eu indiquei a Believe num podcast, né? E aí ele entende super de futebol americano e ele colocou a experiência... Complexo. Complexo. Exato. Várias regras diferentes. Ele ensina as regras de futebol americano pras pessoas aprenderem a assistir. Olha que genial isso, cara. Achei muito incrível. Genial, gente. Dá pra fazer de tudo mesmo. A criatividade está aí. Tipo, usar a criatividade pra isso. E o que eu ia falar agora, a gente tem um minuto e meio pra acabar a live. Então eu vou deixar aberto pra você falar aí. Primeiramente, quero agradecer também pela parceria. Eu que agradeço. E por essa live que eu acho que ela foi super boa. Tem muito assunto legal pras pessoas tratarem aqui. E fica aí com um minuto e meio pra você. Ah, na verdade, eu que queria te agradecer, né? Por toda essa parceria. Desde que a gente começou a conversar quase dois meses atrás, né? Foi logo quando eu entrei na Believe também. Eu acredito muito que a gente, somando, né? Tu tá falando sobre potencialidades, ajudando uma galera aí. E a ferramenta tá aí pra isso, gente. Tá aí pra vocês usarem. É só se cadastrar. Tu já ganha cinco créditos, né? Preenche teu perfil bem lindo pra todo mundo saber o que tu tá oferecendo, o que tu tá procurando. Então, usem a plataforma pra vocês se beneficiarem, né? Existe muita oportunidade ali. Também, conversem com a gente, mandem os seus depoimentos, né? A Believe é feita de pessoas, não se esqueçam disso. E mais, são vocês que vão fazer girar a economia colaborativa. São as pessoas que vão se posicionar pra fazer isso acontecer, né? Então, a gente tá aqui pra facilitar isso. Mas vai de vocês incentivarem os outros, os colegas, né? Porque, imagina, a gente pode trocar tanta coisa e converter tudo em moeda de tempo e fazer mais coisas. A gente só, né, cresce, expande. Então, usem a plataforma e vejam como vocês podem se beneficiar disso. Obrigada, tá? 20 segundos. Um beijo. Muito obrigado pra todo mundo que participou.